E aí rapaziada, beleza? Tamo junto, quem tá falando aqui é o Jefferson, o canal que eu leio pra sua aprendizada Aí galera, ó Como o Braddock não tá O Braddock E lá atrás, lá tá o Mac, ó Ó os dois alinhando junto aqui, ó As duas máquinas, galera, tão cantando muito Achei que elas iam mudar a pena, né? Porque tava, os dois dão uma parada brusca Começaram a parar de cantar, né? Esses dias atrás, aí eu achei que era porque eles estavam mudando de pena, né? Que eles iam querer começar a mudar a pena Só que o que aconteceu, esses dias tava chovendo muito Como eu falei no vídeo anterior Tava chovendo, tava frio Eu acho que tudo que o passarinho sentiu, entendeu? Aí eles estavam se coçando muito, muito fofo, sabe? Tipo, eu pensei eu Se eu entrar, muda de pena, né? Aí, ontem de manhã cedo, no sábado de manhã, né? Saiu um sol Que nem tá hoje, assim Os bichos de manhã se arrebentando Cantando muito mesmo Aí, hoje Falei assim, não, vou levar os bichos pra cantar Não caiu pena, ela disse a semana inteirinha Eles não pararam de cantar Começaram a começar a cantar Naquele dia De quarta pra cá, eles tão cantando Aí, hoje eles amanheceram desse jeito aí, ó Rebentando Rebentando Eu deixei sem fêmea a semana inteira, galera Eu coloquei só a fêmea ontem à noite mesmo Ontem à tarde, né? Porque eu sabia que eu ia puxar hoje de manhã Porque eu vi que eles estavam bem, né? Pra puxar É... Vocês veem, ó Como tá um alinhando com o outro O Braddock e o Mac Tão cantando muito Eu vou buscar algumas plaquinhas ali Que um amigo meu fez O... Pedro O Pedro fez algumas plaquinhas lá O Braddock pro Mac Depois eu vou fazer um videozinho Mostrando pra vocês aí Beleza, galera? Olha como os bichos estão Os bichos estão batendo muito firme Vou lá pra puxadinha Eu vou gravar pra vocês É nóis Tamo junto Valeu Fui Eu dei 16h30 lá na rua sentado O quê? Eu? O quê? O Johnny mandou era 6h e pouco pra mim Eu acho que era uma torradinha Eu falei, ah Sape de levantar Mas já tava... Ele falou pra mim Entendeu? Aí... Eu trouxe o meu nome Eu acho que deu pra uma torradinha pra lá Mas torradinha é muito longe, cara Os caras acham o canal ali Mas é meio longe Aí, rapaziada, ó Coleiro Braddock Coleiro Mac aí, ó E o coleiro Altazoros lá, ó Olha o coleiro do Tom também, ó Lá atrás da ervinha, ó Porque lá o coleiro é sobrevivente E 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 o coleiro é sobrevivente Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui também?